Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ Pô, cara, de novo, cara O carinha que mora logo ali Então anda logo, são na caixa E a vontade de chorar é inevitável Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Vou te fechar, saco Se a lua cair, eu te protejo Mas sonhando, eu não preciso da sua proteção Como é mesmo? Quem tá no toque é ele De Inespaul De Inespaul Quem tá no toque é ele Se a lua cair, eu te protejo Se a lua cair, eu te protejo Se a lua cair, eu te protejo